De 2007 a 2013 foi a graduação em Medicina, na UFPE. De 2014 a 2016, ela fez residência clínica médica pelo Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual no estado de São Paulo. De 2016 a 2018, ela fez residência em endocrinologia e metabologia pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. E em 2018, ela fez também especialização em endocrinologia e metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Em 2022, ela fez um curso em Harvard, nos Estados Unidos. Então, hoje ela atua com foco na prevenção e tratamento de doenças crônicas, como obesidade e doenças relacionadas ao excesso de peso, como diabetes e doenças da tireoide. É uma pessoa apaixonada pelo que faz e muito humana com seus pacientes. Vocês vão perceber pela fala dela. Nessa oportunidade, ela vai repassar para nós seus conhecimentos, que são frutos de muito estudo e experiência. Com a palavra, a nossa convidada. Bom dia a todos. É uma alegria estarmos juntos hoje na Casa de Deus, com nossos irmãos da terceira idade, mas como falou o irmão Manuel, os jovens e os familiares que têm os seus idosos em casa, também devem estar aqui para aprender um pouquinho mais, para ajudar os nossos irmãos. Não é mesmo? Então, eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre uma doença que é muito prevalente, muito comum no consultório do endocrinologista, que é sobre o diabetes. Alguém aqui conhece alguém que tem diabetes? Levanta a mão para mim aqui. Olha aí como é prevalente. Então, é importante a gente falar sobre essa doença? Com certeza. Ainda mais no mundo atual. O que a gente está observando? Vamos lá? Um aumento da nossa população de idosos no país, ao mesmo tempo, um aumento das doenças crônicas não transmissíveis, que aí entra obesidade, por exemplo, e o diabetes. Então, a população está envelhecendo, a expectativa de vida está aumentando, graças a Deus. Mas, a gente tem também que saber como se cuidar cada vez mais para viver com mais saúde e qualidade de vida. Não é isso? Todos de acordo? Pronto. Pois vamos lá. Então, olha o que a gente está vendo. A população dos mais jovens, abaixo de 30 anos, tem caído nos últimos anos. E os idosos, só aumentando. Então, vamos se cuidar. Vamos buscar os serviços de saúde, os profissionais, para a gente viver e ter mais qualidade de vida. E, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a gente vê notícias como, por exemplo, um a cada cinco idosos tem diabetes tipo 2, que é uma doença que é evitável com hábitos de vida saudáveis. Graças a Deus. Então, vamos focar em aprender sobre essa doença, os cuidados que a gente precisa ter, mas também preveni-la. No mundo, só no mundo, segundo dados da Federação Internacional de Diabetes, dados recentes, agora de 2021, houve um aumento de 16% dos pacientes portadores de diabetes, adultos, na faixa etária, entre 20 e 79 anos. Detalhe, só em 2021, nós já tínhamos mais de 500 milhões de portadores de diabetes no mundo. No Brasil, mais de 15 milhões. Então, pense bem, um em cada 10 adultos tem a doença, que é responsável por 6,7 milhões de mortes no mundo, daí a importância da gente falar sobre ela, e uma morte a cada cinco segundos. Olha como isso é impactante, esse dado. Detalhe, pandemia veio, e o diabetes, sim, triplicou o risco de doença grave e morte pela COVID-19. Aqueles pacientes que tinham diabetes e vinham com ele bem controlado, tinham menor risco de evoluir com forma grave de qualquer outra doença infecciosa, além da COVID-19. Então, daí a importância do acompanhamento médico regular. Onde é que é? Onde é que é? Não, para onde é que é? Vai para frente? Opa, passou. Muito bem. Então, como eu falei, no Brasil, nós temos mais de 15 milhões de portadores de diabetes, que é responsável por 135 mil mortes anualmente no Brasil pela doença. Já, detalhe importante, cerca de metade dos portadores de diabetes não sabe que tem a doença. Porque é uma doença que, na maioria das vezes, não dá sintomas. Então, é muito comum o diagnóstico pelos exames laboratoriais de rotina. Então, olha isso. Qual é o principal e mais comum diabetes que a gente vê na população mais idosa? é o diabetes tipo 2, que está relacionado com o envelhecimento, que é muito comum nos idosos também, uma perda de massa de músculo, um acúmulo de gordura, obesidade, que está relacionada ao sedentarismo. Tudo bem. Obesidade, que está relacionada ao sedentarismo, ou seja, o ganho de peso, levando ao ambiente, o nosso corpo, fica mais inflamado e dificulta a ação de um hormônio chamado insulina, que é o responsável por normalizar os níveis de açúcar no sangue. Então, esses pacientes que cursam com ganho de peso, relacionado ao sedentarismo, aos maus hábitos alimentares, são os principais potenciais candidatos a desenvolver essa doença, que é o diabetes. O mau controle do diabetes pode, sim, levar a complicações, tanto do ponto de vista cardiovascular, como derrame, infarto, mas também complicações do ponto de vista renal, da visão, comprometimento dos membros, é comum ouvir falar que alguém teve que amputar os membros. E o nosso objetivo é cuidar desses pacientes para evitar que ele evolua com complicações relacionadas à doença. Por que não? Se a gente tem hoje, cada vez mais, uma medicina que é evoluída, com mais medicamentos para auxiliar no controle do diabetes, mas nós não podemos esquecer que a base do tratamento é a educação em diabetes. É a gente aprender a comer comida de verdade. É a gente estar ativo, fazer atividade física regular, respeitando as nossas limitações, com o profissional nos orientando. Essa daí é a base do tratamento. Como eu costumo falar para os meus pacientes, as medicações são um recurso que a gente tem para ajudá-los. Mas quem está no comando da vida deles? Deus e eles. Nós somos responsáveis também pelas nossas escolhas de saúde. E é uma relação de parceria. O profissional de saúde se capacita para ajudar o paciente, assim como também o paciente, como eu falei, ele tem que ter a força, a vontade também, de mudar e se comprometer com a sua saúde. Alguém vai passar? No Brasil, hoje, como eu falei, nós já temos mais de 15 milhões de pessoas com diabetes. Em 2045, olha o que é esperado. Mais de quase ali por volta de 25 mil. 25 milhões, perdão. E o que a gente tem observado? População idosa com 65 anos ou mais corresponde a 28% dos adultos portadores de diabetes. Esses são dados da Vigitel, que é do Ministério da Saúde, que é responsável por fazer o inquérito telefônico e pegar as informações sobre fatores de risco para doenças crônicas, que aí entra, no caso, o diabetes. Então, olha isso, cerca de um terço dos pacientes que têm diabetes adulto tem 65 anos ou mais de idade. Então, realmente, houve um aumento na prevalência dessa doença nos idosos. Daí a importância de a gente falar sobre ela e detalhe. Lembrando que, apesar de ter essa evolução no tratamento do diabetes por meio de medicamentos cada vez melhores, com menor risco de hipoglicemia, que é baixar muito o açúcar no sangue, e com proteção cardiovascular, a gente tem que lembrar que a gente não pode terceirizar toda a responsabilidade só para medicamento. Até porque a gente está vendo que está só aumentando também a incidência da doença, que tem a ver com o nosso estilo de vida. Daí a importância da gente identificar essa situação e buscar quem são os potenciais pacientes que têm risco de evoluir com essa doença, diagnosticar precocemente quem tem e já instituir, sim, essa parte de educação dos pacientes, a parte do tratamento, para cuidar desde o início, para evitar evoluir com complicações relacionadas a essa doença. Pode passar. Quem são, então, as pessoas que têm risco de evoluir com diabetes? Será que é só os pacientes que têm mais idade? Não, os jovens também. Jovens com algum grau de sobrepeso, obesidade, que já têm ali algum fator de risco para a doença cardiovascular, como pressão alta, colesterol alterado, o sedentarismo, tudo histórico familiar de alguém, parente de primeiro grau com diabetes, também têm risco. E pacientes com mais de 45 anos já têm, sim, que dentre os exames de rotina, têm lá a avaliação da glicemia, a medida do açúcar no sangue. Porque, identificando precocemente, a gente consegue já ter um bom controle da glicemia, do açúcar no sangue, desde o início, e evitar essas complicações relacionadas à doença, para vivermos mais e com qualidade de vida. Então, o rastreio, ele se dá, pelo menos, em quem tem fatores de risco, pelo menos uma vez por ano, tem que estar lá à medida da glicemia. Pode passar. Então, como que é feito o diagnóstico de diabetes? O diagnóstico de diabetes é feito por meio de exames de sangue, exames laboratoriais, que eu vou detectar a presença de altos níveis de açúcar no sangue. Então, são três exames que eu posso dar o diagnóstico de diabetes. O primeiro e mais simples, mais comum, é a medida da glicemia em jejum, que basta oito horas de jejum para a gente realizar esse exame. Tem gente que passa 10, 12 horas no laboratório, basta oito horas de jejum para você coletar o exame e a gente avaliar a medida da glicemia, que é a medida do açúcar no sangue. A partir de 126, é diagnóstico de diabetes. Qual é outro exame que é bem comum o paciente ouvir? Hemoglobina glicada. Que nome é esse, doutora? Hemoglobina glicada é a média de açúcar no sangue nos últimos três, quatro meses. Então, ela é um dado que é um pouquinho mais fiel, até, do que a glicemia de jejum, porque ela me dá a ideia de como é que está se comportando sua glicemia nos últimos meses. A de jejum depende do que você comeu ontem também. Então, ela me traz mais uma informação. E essa média de glicemia nos últimos três meses, como eu falei, hemoglobina glicada, o nível de corte para diabetes é a partir de 6,5. Já é um critério diagnóstico para diabetes. Nos idosos, tem um exame que é mais importante ainda, que é a curva glicêmica, também conhecida como teste oral de tolerância à glicose. Vai medir a glicemia em jejum e duas horas após tomar uma garapada lá. Exatamente para ver como é que está a reserva de insulina, que é aquele hormônio que ajuda para controlar o açúcar no sangue, e também saber se essa glicemia, se o açúcar no sangue, depois que ele tomou aquela garapada, se ele chegou a subir muito ou não. Então, acima de 200, o valor, acima de 200 miligramas por decilitro, é outro critério diagnóstico para diabetes. E no idoso, que geralmente ele cursa, como eu falei, com uma baixa da massa muscular, o aumento da gordura corporal, tem uma resistência à ação da insulina, e uma diminuição na secreção desse hormônio, Então, é muito comum que a gente consiga detectar o diabetes por meio desse exame. Porque essa glicemia, depois que ele toma essa garapada, ou seja, é exposta a esse excesso de açúcar, que no caso equivaleria ao da alimentação, ela vai estar mais alta. É o primeiro exame que se altera. Então, a gente tem que pedir esse exame no rastreio de pacientes idosos, em relação à questão do diabetes. Então, repetindo, glicemia de jejum, curva glicêmica, que é o exame que vai fazer a avaliação do controle do açúcar no sangue, depois que toma a garapada, e a hemoglobina glicada, que é a média de açúcar no sangue. Eu preciso ter pelo menos dois exames alterados para eu dar diagnóstico de diabetes. Tá? Vamos lá. Pode passar. Detalhe. Tem alguma situação na qual eu consigo dar o diagnóstico de diabetes por meio de um único exame? Tem. Quando a medida da glicemia, independente de ser antes da refeição, ou mesmo pós-refeição, tiver pelo menos o valor de 200, 200 miligramos por decilitro, isso o paciente com sinais e sintomas inequívocos, que ele tem excesso de açúcar no sangue. Como, por exemplo, é muito comum muita sede, muita urina, muita fome, e perda de peso sem querer. Então, esses são sinais e sintomas relacionados a excesso de açúcar no sangue, que diante de uma glicemia, ao acaso, maior ou igual a 200, eu já tenho ali, posso falar que aquele paciente tem diabetes. Tá? Pode passar. Então, como que é o quadro clínico que o paciente tem, o paciente que tem diabetes tem? A maioria não tem sintomas. Quando tem, quando vai apresentar sintomas, muitas vezes, o paciente já tem a glicemia, que é o açúcar no sangue, já está muito alta, o diabetes está bem descompensado, e como eu falei, vem a queixa de muita sede, vontade frequente de urinar, aumenta o volume da urina, pode acontecer infecções de urina de repetição, opa, pode acontecer infecções de urina de repetição, e perda de peso sem querer. É diferente de você estar numa reeducação alimentar e perder peso. Neste caso, é inesperada a perda de peso. Então, chamou a atenção, tem que buscar ajuda médica. E, além disso, algumas vezes, o paciente pode apresentar apenas turvação visual. O que mais, gente? falta de energia e feridas que têm dificuldade para cicatrizar. É muito comum essa queixa também do paciente que vai buscar ajuda médica suspeitando de diabetes. Em alguns casos, eles descobrem apenas quando já tem ali já alguma complicação, algum problema renal mais importante, algum problema no olho, na visão mais importante, ou mesmo após um episódio de doença cardíaca, um infarto, ou mesmo um derrame. E não é isso que a gente quer. Nós queremos o quê? Rastrear, diagnosticar desde o início, para tratar já desde o início, para que ele se cuide e viva bastante. Não é não? Hein? Não é não, seu irmão? Não é, irmão Manuel? Então, vamos lá. Como que é, então, o monitoramento, o controle, como que a gente faz o controle do diabetes nesses pacientes? Então, a gente tem que observar a funcionalidade, como a gente conversou ainda agora, do idoso. Tem alguns pacientes que eles já têm, além do diabetes, eles têm outros problemas de saúde, dificuldade para locomoção, já têm também problemas de visão, têm um risco maior de hipoglicemia, de passar mal com açúcar no sangue baixo, têm a questão do custo do tratamento, tudo isso. Às vezes, é um paciente que ele já é com uma polifarmácia, ele já usa vários medicamentos. Então, a questão do controle da glicemia, ele vai ser diferente e deve ser individualizado. A gente faz esse controle por meio de exames de rotina, exames de sangue, como eu falei, a glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, que me dá uma ideia de como está se comportando o açúcar no sangue nos últimos meses, para eu avaliar ajuste do tratamento. Como também tem alguns pacientes que fazem o quê? a medida da glicemia à ponta de dedo, a glicemia capilar, que é equivalente à glicemia também parecida, semelhante à que a gente dosa no sangue. A variação é muito pequena, mas quem faz essa glicemia à ponta de dedo, capilar, quem coleta, para ver como é que está o diabetes, ajuda muito no tratamento, porque ele vai começando a observar quais alimentos que descompensam mais a glicemia dele, que aí ele já vai ter mais cuidado e reduzir a quantidade, ou não comer tão frequente. E ele vai adaptando a alimentação dele, junto com a orientação nutricional, com o médico, para que ele tenha um diabetes bem controlado. Então, existe hoje ainda alguma outra forma de medir a glicemia feita pelo paciente para ter esse monitoramento, que não seja furando com a ponta de dedo? Existe. Hoje em dia, nós temos um aparelho chamado Libre, que ele é um sensor. Você passa um leitor em cima dele, passa um leitor em cima dele, por meio, às vezes, de um aparelho de celular, e você tem ali, chega no computador do profissional de saúde, já no próprio aplicativo, e você faz a medida da glicemia, exatamente, para a gente ver como está se comportando o diabetes, sem ser preciso fazer o quê? A ponta de dedo. Suspeitou que baixou muito o açúcar no sangue? Aí sempre é bom também conferir, paralelamente, a utilizar esse sensor, que a gente coloca. Está aqui, eu trouxe para vocês verem. É como se fosse essa bolinha branquinha aqui, a gente aplica na região pós-tero superior do braço e consegue, passando o leitor, ver como é que está a glicemia, sem furar o dedinho. Mas quando é um caso mais extremo, que a pessoa se sinta mal e seja um risco aumentado de hipoglicemia, passar mal, porque o açúcar no sangue está baixo, vale a pena conferir também a pontinha de dedo nesses casos. Mas isso aqui já trouxe muito mais ganhos, para esse cuidado, o auto-monitoramento feito pelo paciente que tem diabetes. Então, o controle glicêmico, o controle do açúcar no sangue nos pacientes idosos, vai depender muito do status funcional do idoso. É um idoso que é saudável, é ativo, eu vou, na medida do possível, junto com ele, para a gente ter um controle um pouco mais rígido da glicemia, para evitar as complicações relacionadas à doença, tentando ali o objetivo de ter uma hemoglobina glicada próximo a 7. Já é um idoso que tem a funcionalidade mais comprometida, já tem muitas outras comorbidades, problemas de saúde, a expectativa de vida não é tão alta por causa dos problemas de saúde que ele tem, eu não preciso ser tão rígida assim. Eu tinha uma professora que ela dizia assim, por favor, gente, tenha esse cuidado, compaixão com os idosos, também não precisa ser tão rígida assim, senão vocês vão para o inferno. Eu digo, ave maria, doutora. Então, assim, é diferente o cuidado, a gente tem um cuidado maior com o idoso e a gente tem que saber que ele, muitas vezes, faz uso de vários medicamentos, tem toda necessidade de um cuidado, vocês viram aqui os pacientes que têm dificuldade de locomoção, alguns já com déficit na questão visual mesmo, às vezes dificuldade de ir ali, olhar se está tomando o remédio direitinho, a dose, se usar insulina, então pode ter dificuldade, precisa de ajuda. Então, esses pacientes, a gente tem que ter mais cuidado. É um paciente que já tem histórico de doença cardiovascular, então eu tenho que ter cuidado para que não use medicamentos que tenham maior risco de hipoglicemia, de baixar muito açúcar no sangue, porque esses pacientes, diante de muitas situações de hipoglicemia, podem predispor a um novo infarto, uma nova doença cardiovascular. Então, o tratamento é sempre individualizado. E é importante andarmos juntos. Como eu falei, o monitoramento é por meio de exames, de rotina, e também o paciente pode fazer o auto-monitoramento com controle de glicemia medido pela ponta de dedo ou o aparelhozinho libre que eu falei, que monitora continuamente a glicose, o açúcar no sangue. Como que previne essa doença? Como que trata? Tanto uma alimentação saudável, equilibrada, como uma atividade física regular são a base para a prevenção e para o tratamento do diabetes. E saibam que, nos pacientes idosos, essa mudança de ápice de vida, ela vale muito mais, tem um impacto muito maior no controle da doença do que num jovem. Olha isso, gente. Eu trouxe aqui para vocês, só para vocês ficarem cientes, que é importante, sim, a prática regular de atividade física, nós vamos falar sobre cada um deles, a alimentação equilibrada, saudável, manter o peso, o controle do peso, o que a gente já sabe hoje. Pacientes com excesso de peso, que têm diagnóstico de diabetes tipo 2 e que, desde o início, se cuidam, obtendo ali um bom controle do peso, ou seja, uma perda de pelo menos 15% do peso no momento ali que ele é iniciado o diagnóstico, ao longo daqueles primeiros seis anos de diagnóstico da doença, a gente consegue, sim, em alguns casos, evoluir com o que a gente chama de remissão de doença. Quando que falávamos disso? Diabetes, a gente fala é uma doença crônica, que o paciente, ele aprende a viver com ela, mas não falamos em cura, mas falamos em controle da doença, e hoje a gente consegue falar de remissão. Isso por quê? Porque a medicina evoluiu, a gente sabe que a base do tratamento é esse cuidado com o nosso estilo de vida, com as nossas escolhas de saúde, e temos cada vez mais medicamentos melhores, que atuam tanto no controle da glicemia, mas como também atuam no controle do peso, atuam de forma segura, protegendo o coração e os rins dos pacientes. Então, tudo isso permitiu que a gente possa chegar e dizer que, diante dos primeiros seis anos de diagnóstico da doença, se a gente cuidar e tiver um bom controle também dos hábitos de vida, por meio dos medicamentos, um bom controle do peso, a gente consegue, sim, em muitos casos, evoluir com remissão da doença, o paciente consegue, muitas vezes, até desmamar as medicações e manter o estilo de vida saudável, controlando o diabetes, ou precisando de menos medicações para manter esse controle, menor risco também dos efeitos colaterais relacionados às medicações, que a gente sabe que existe. E no idoso, o que a gente menos quer é a hipoglicemia, que é esse passar mal por baixa no açúcar no sangue. Então, eu trouxe aqui um pouquinho. O que é uma dieta saudável? Eu sou endócrino, sou nutricionista, mas eu falei, não, é uma das dúvidas mais frequentes dos pacientes, é sobre o que eu posso comer. Será que o paciente que tem diabetes, ele está proibido de comer? Não, de forma alguma. Ah, doutora, eu ouvi falar que o vilão são os carboidratos, é o pão, é o arroz. Quando, na verdade, a gente sabe que não existe proibição alimentar, mas que como o diabetes é o quê? Excesso de açúcar no sangue. Carboidrato significa açúcar. Então, esse paciente, ele tem uma certa intolerância a excesso de açúcar. Qual que é mais orientado? Os carboidratos são os alimentos integrais e os alimentos mais in natura e menos processados possíveis, que aí entram as folhas, legumes, verduras, os grãos, tudo que tem fibra também ajuda no controle da glicemia. O que mais? Também as proteínas que nós temos nas carnes, a questão que nós temos nas leguminosas, que tem ali o feijão, lentilhas, tudo isso são alimentos saudáveis. Eu não falei em nenhum momento que tem proibição alimentar. Pelo contrário, a gente precisa de carboidrato, que é a energia, que é a principal fonte de energia, nosso cérebro, por exemplo. Então, o que a gente tem que buscar é o caminho do equilíbrio e fazer escolhas mais saudáveis dentre os carboidratos. O que mais que a gente precisa saber? Em relação, por exemplo, um prato que é considerado saudável, quanto mais colorido, mais saudável é. A dieta mais saudável hoje em dia é a que é baseada em plantas. Será que a gente precisa, então, virar vegetariano? Não. Mas significa que, idealmente, a maior parte do prato, verdinho mesmo, com folhas, legumes, verduras, uma porção de carboidrato, ou arroz, ou batata, ou macaxeira, ou mandioca, ou entram alguns legumes. Legumes são também carboidratos, como o pessoal da família do brócolis, couve-flor, e bem menos calóricos, porque a gente já sabe que o controle do peso é importante para o controle do diabetes. Então, a gente tem que ter esse cuidado nas escolhas alimentares. E precisamos das proteínas, que são também as carnes, preferencialmente as brancas. Ah, então, doutora, a gente pode comer carboidrato? Pode. A gente pode comer proteína? Pode. A gente pode comer gordura? Pode. Qual a gordura saudável, que é mais saudável? Onde é que a gente encontra, por exemplo, nos peixes, por exemplo, salmão, sardinha, atum, tem gordura boa, que protege o coração. No abacate, tem gordura boa. Nas castanhas, amêndoas, a gente tem gordura boa. O que é importante é a gente saber o que é comida de verdade. Por quê? E saudável. Porque no mundo de hoje, o que a gente vê mais é falsa comida de verdade. Vai lá no supermercado, está lá, muitas pessoas nem leem o rótulo, tem lá uma série de ingredientes, e esses ingredientes, quanto mais tem, mais a gente não sabe o que está se alimentando, se nutrindo. Colocou no microondas, pronto, está feito. Falsa comida de verdade. A comida mais saudável era da vovó mesmo, que ela planta, colhe, quanto menos rótulo tiver, quanto menos embalagem tiver, quanto menos ingrediente tiver, mais saudável é. Significa que menos processada é. Então, o que a gente pede é para que as pessoas busquem ter, na base da alimentação, esses alimentos mais in natura, ou menos processado, com menos adição de açúcar, gordura e sal, que isso tudo, ou condimentos que tem aí, que tornam a comida não saudável e predispõe ao ganho de peso, diabetes, doenças como câncer. Então, é importante a gente ter noção do que a gente está se nutrindo, que o nosso corpo também é o nosso templo e é importante a gente cuidar dele. Então, eu trouxe aqui, sempre que possível, preferir os alimentos integrais, ricos em fibras, também variar o consumo de frutas, verduras, legumes, comer as frutas, preferencialmente do que tomar o suco. Eu falo assim, gente, o suco, para você fazer um suco, você tem que usar três, quatro frutas e ali é só açúcar da fruta. E se perde as fibras. É melhor você comer a frutinha com bagaço que tem fibra, que dá saciedade, que você come menos, sacia mais e ajuda no controle do peso, porque você está mais saciado, e também no controle do diabetes. A combinação mais inteligente é que você come o carboidrato junto com alguma proteína ou fibra ou a gordura do bem, que você ajuda no controle da glicemia. Se a gente comer só isoladamente, por exemplo, a tapioca, que é só farinha, de alto índice glicêmico, aumenta muito, dispara a glicemia. Ou o cuscuz, que é muito comum aqui, que também é uma espécie de farinha branca, vai lá e dispara a glicemia. Quando a gente combina, reduz a quantidade desse tipo de alimento, que pode fazer parte da alimentação saudável, sim, mas quando a gente combina com franguinho desfiado ou com ovo, fonte de proteína, ou um pedacinho de queijo branco, mais saudável, menos gorduroso, ali a gente consegue que a glicemia não dispare tanto. Por quê? Por quê? O que acontece? Quem que faz mais mal? É esse muito alto, muito alto e muito baixo, muito alto e muito baixo. Essa variabilidade da glicemia é que é prejudicial a todos os nossos órgãos. Então, é importante a gente conhecer sobre a alimentação saudável, sim. Eu sempre incentivo meus pacientes que passem, sim, com orientação nutricional. Eu dou orientação geral, mas cardápio é prescrição individualizada feita pelo profissional da nutrição. E a gente precisa ter conhecimento sobre os alimentos e sobre as formas mais saudáveis que nós temos hoje em dia no mercado. Aprender a olhar o rótulo, identificar o que é alimento integral, saber que o que tem primeiro no rótulo é o que tem mais naquele tipo de alimento. Então, a gente precisa aprender, sim, sobre alimentação saudável. Preferir sempre que possível as carnes brancas, que aí entram os peixes, o frango. E quando for a carne vermelha, que não seja tão frequente, mais magra, com menos gordura. O que mais? Evitar as frituras. Hoje em dia, nós temos as air fryers, que você consegue preparar o alimento sem utilizar óleos. Opte sempre pelos alimentos, leite e derivados, que é importante para a gente ter o quê? Uma boa massa óssea. Idosos. Olha aí a importância de ter um osso saudável para evitar o risco de queda e fratura em casa até. O risco está em todo lugar, então a gente precisa se cuidar. E preferencialmente o leite desnatado ou semidesnatado, que é com menos gordura. E outra, uma das coisas mais importantes, beber água. Você falou da água para as plantinhas? Nós também precisamos de água. Às vezes, a pessoa acordou ali cansada, fadigada, indisposta, era só falta de água. Água sacia. Água ajuda no processo de emagrecimento. Água ajuda no controle do diabetes. Então, por que eu estou falando isso? Muitas vezes, quando o diabetes está descompensado, tem um excesso de açúcar no sangue, ele sai pela urina. O açúcar em excesso saindo pela urina desidrata, aumenta a sede. Está aí o motivo por que o paciente com diabetes bem descompensado vai buscar a ajuda do profissional dizendo, doutor, eu estou morrendo de sede, eu urino muito, acordo à noite para urinar. Tenho muita fome, como, como, como e a fome não passa. Tudo que ele está comendo não está sendo absorvido como fonte de energia, porque não tem insulina. Ele está intoxicado com excesso de açúcar no sangue. Nesses casos, quando está bem descompensado assim, muitas vezes, a gente precisa entrar com a medicação, que é a insulina. A insulina salva vidas, mas compensou, melhorou os hábitos alimentares, conseguiu lá começar a atividade dele, está usando a medicação direitinho, a gente consegue desmamar a insulina e ficar só com medicamento oral para controlar a doença e o paciente segue bem. Muitas vezes, ele fica tão engajado, tão disciplinado no processo dele de mudança de estilo de vida que a gente consegue até desmamar o medicamento, que é o quadro de remissão do diabetes que a gente falou hoje. Olha que bênção. e quais são os dez passos aqui do guia de alimentação saudável brasileiro que eu trouxe para vocês, quem quiser pode pesquisar depois na internet e ler sobre esse. Os dez passos para uma alimentação adequada e saudável, sempre que puder, aquilo que eu falei, preferir os alimentos in natura, que vem direto ali, seja das plantas, dos animais, direto da fonte, sem passar por processamento, ou os minimamente processados. Utilizar óleos, gordura, sal e açúcar em pequenas quantidades, o mínimo possível e limitar o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Ao mesmo tempo, procurar ter o horário para se alimentar, entender que o horário que você está comendo é um horário sagrado, tem atenção plena na hora de comer, o que a gente vê hoje, as pessoas, distração, está lá almoçando, está vendo televisão, está olhando o celular, está mexendo no computador, então é atenção plena na hora de comer, mastigar bem os alimentos, ter um ambiente apropriado para se alimentar e idealmente em companhia. Fazer compras, olha isso, fazer compras em locais com variedades de alimentos in natura, tem as feiras aqui, que é muito comum, desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, por que não? porque não aprender a cozinhar, e planejar o uso do tempo para que você tenha essa alimentação saudável e que você merece. Dê preferência sempre, quando for comer fora de casa, aos locais que preparam o alimento ali na hora, que você tem consciência disso. E seja sempre crítico em relação às informações que você ouve. Eu falei aqui, será que é proibido comer fruta porque eu tenho diabetes? diabetes? Não. Na vida, o que a gente tem que buscar é o caminho do equilíbrio. Poxa, doutora, eu tenho compulsão alimentar, eu tenho ansiedade que faz eu comer. Pois busca ajuda. Graças a Deus, nós temos medicamento para ajudar hoje a diminuir a fome, a deixar a sensação que você está cheio por mais tempo para melhorar a saciedade, controla o diabetes, controla o peso. Olha que bênção. E atividade física? Ah, eu estou aqui paradão, sedentário, agora eu vou começar a correr, vou fazer atividade física, muscular, pegar peso, sem saber das minhas limitações, sem respeitar. Não. Tenha um profissional para ele acompanhar. Se você já tiver algum problema, o osteoarticular, converse com o seu profissional, ele precisa saber. Ah, porque eu tenho um problema no joelho, e aí eu não posso mais fazer atividade física. Não, você tem que saber quais exercícios que você não precisa ou não pode fazer por causa do joelho, mas não ficar parado. Ah, doutor, eu posso fazer exercício físico, aeróbico, em água? Pode. Que para evitar comprometer a articulação. Então, a gente procurar o que? Solução. E não focar só no problema. Eu vou lá e pergunto para o meu profissional, para o meu ortopedista. Vou lá e ele orienta fisioterapia, pois eu faço a fisioterapia e faço o meu fortalecimento muscular. Mas sempre sob orientação médica. E, se está parado há muito tempo, o paciente idoso tem que fazer o quê? Avaliação cardiovascular, ou teste de esforço, ou a cintilografia do miocárdio, se não puder fazer lá a esteira. Mas tem que ter segurança cardiovascular para você fazer uma atividade física regular. E o que é indicado? Pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Três vezes na semana, 50 minutinhos de caminhada, aí tem a possibilidade de caminhada, corrida se estiver liberado, é outra opção, natação é outra opção, também bicicleta. E o que é importante para melhorar, que eu falei que vai se perdendo com o passar do tempo? Músculo. Musculação é um exemplo. Tem funcional, tem musculação. Hoje em dia tem várias atividades físicas que a gente fala resistido. Para ajudar o quê? O músculo também crescer. A gente precisa. Até para evitar o que a gente falou aqui, proteger os ossos, evitar risco de queda e fratura. Porque depois da pós-menopausa, só perde massa óssea. Quem ajuda a diminuir essa perda de massa óssea é a atividade física. E regular. E o que é mais importante também no idoso? Exercícios que trabalham a flexibilidade e o equilíbrio. Como, por exemplo, o yoga, que inclusive ajuda na saúde mental. É espírito, mente e corpo. Os três andam juntos. Não tenham dúvida disso. E saúde, família e trabalho. Quando a gente muda a ordem, a conta chega. Para a gente cuidar do próximo, a gente tem que estar bem primeiro. Pode ter certeza disso. Como eu falei para vocês, além da atividade física, é importante ter momentos e formas de manejar o estresse e a ansiedade. Como ter esse momento aqui com Deus. Cada um sabe a sua forma, o que você gosta de fazer para aliviar o estresse e a ansiedade. O que mais? Ter o controle e cuidado na ingesta de álcool, que é outra fonte de açúcar e de calorias. Então, a gente tem que, sempre que possível, evitar ou ter controle na ingesta desse tipo de tóxico. e estimular o paciente desencorajar ao tabagismo, porque é outro fator de risco para a doença cardiovascular. Já tem a idade, eu estou falando do diabetes, que já aumenta 3, 4 vezes o risco de doença cardiovascular. E a gente sabe que é importante o controle da pressão, do colesterol e evitar o tabagismo para evitar doença cardiovascular. higiene do sono. Quantas pessoas negligenciam o sono? Às vezes, tem dificuldade para a perda de peso, ou surgiu o diabetes, ou a dificuldade para controlar o diabetes, porque não respeita as horas de sono por noite. Chega em casa e fica lá no celular, computador, tela, televisão, logo dentro do quarto, dificultando a produção de melatonina, que é o hormônio do sono. E aí, no outro dia, acorda cansado, fadigado, indisposto. Cadê a coragem para fazer atividade física? Para fazer as atividades da vida diária? Não é? Então, é importante, sim, evitar tela de celular, computador, perto da hora de deitar. Evitar comida muito gordurosa, pesada, perto da hora de deitar. Evitar tomar muito líquido, perto da hora de deitar, senão vai acordar várias vezes na noite para ir ao banheiro, atrapalhar o sono. No adulto, é ideal, pelo menos, 7, 9 horas de sono por noite. Alguns até 6 horas, no idoso também, pode precisar de menos horas para estar ali revigorado. Mas é preciso ter o horário, sim, para ir deitar. Deitar na mesma hora, acordar na mesma hora, respeitar as horas de sono por noite. Quem troca o dia pela noite, que não é o fisiológico normal, a gente já sabe que tem, sim, maior risco de evoluir com fome, mais fome, ganho de peso, diabetes, doença cardiovascular. Então, ah, eu trabalho à noite. Então, vai se organizando direitinho, para, na medida do possível, você que já tem diabetes, você que já lida com excesso de peso, para você procurar trabalhar durante o dia, para que você respeite o funcionamento normal do nosso organismo. ciclo, que é claro e escuro, que é a noite e o dia, e o ciclo sono-vigília, andam juntos, clareou, diminuição de melatonina, hormônio do sono, acordou, escureceu, aumenta a melatonina, hormônio do sono, vai dando soninha ali, respeitar as horas de sono por noite, vai estar na hora de deitar, pois vai deitar. Então, existe uma rotina, o nosso cérebro, ele é condicionado, ele sabe o que a gente costuma fazer perto do horário de deitar, uma oração, que é relaxante ali, perto do horário de deitar, uma leitura da palavra, ou uma música mais calma, e bons relacionamentos, que aí a felicidade está completa. Não é não, irmão? Pode passar. E tratamento medicamentoso, hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito variado e amplo, e graças a Deus, novos medicamentos com segurança cardiovascular, e também que protege o rim dos pacientes que têm diabetes. Isso é sempre individualizado. Qual o cuidado que a gente tem que ter, que eu já falei? Risco de hipoglicemia no idoso, a gente tem que ter cuidado, sim. Hipoglicemia é quando, porventura, me sentir mal, muito comum, tremor, palidez, coração quer sair pela boca, fica lá pálido, quando vai ver, mediu a ponta de dedo, menor do que 70, hipoglicemia, o que é que eu faço? Líquido adocicado, água com a colherzinha lá de açúcar, ou três sachezinhos de mel, três balinhas, se eu uso remédio que resiste o risco de hipoglicemia, eu tenho que andar com esse tipo de balinha, ou mel ali na bolsa, que é mais rápido, é um carboidrato simples, um açúcar simples, que é de absorção rápida, para elevar logo a glicemia naquele momento ali, eu preciso corrigir a hipoglicemia. ou 150 ml de suco de laranja, até o refrigerante normal, naquela hora ali, 150 ml faz com que se eleve a glicemia. 15 minutos depois, checo, a glicemia normalizou, o ideal é, antecipa a próxima refeição, ou o lanche, para evitar novo episódio de hipoglicemia. Então, no idoso, a gente tem que ter mais cuidado, sim, com os medicamentos, que tem maior risco de evoluir com hipoglicemia, como, por exemplo, a gliclasida, como, por exemplo, a insulina, a gente tem que orientar ele a identificar e corrigir, se acontecer, mas, ao mesmo tempo, a gente evita, se possível, esse tipo de medicamento, ou dose muito alta dessas medicações. E ele precisa saber identificar, que eu falei como que é, pela medida da glicemia capilar, o aparelhinho, por isso que ele é importante, ou mesmo, a gente tem que saber também, os sintomas mais relacionados, porque nem sempre eu estou lá com o aparelhinho, mas eu ando com minha balinha ali, para uma situação dessa, eu me saí bem, e os cuidadores precisam saber disso também. Às vezes, pode aquela tontura, mal-estar, não ser hipoglicemia, pode ser uma queda de pressão. Então, é interessante checar também o quê? A pressão arterial. E ter cuidado, porque muitas vezes, como eu falei, são os pacientes idosos, alguns usam polifarmácia, tem vários medicamentos que podem interagir um com o outro. A atenção ainda para aquelas doenças que limitam o autocuidado, como eu falei, problemas de visão, déficit cognitivo. Então, esses pacientes idosos, os mais frágeis, vão sim precisar de maior cuidado e atenção. É aí a importância também da família. Outros cuidados fundamentais. Avaliação de fundo de olho, avaliação oftalmológica, pelo menos uma vez por ano, porque com o passar da idade, é mais comum evoluir com catarata, e problema na retina, especialmente relacionado ao diabetes. Lembrando, que quanto mais bem cuidado o diabetes, desde o início, menor risco de evoluir com complicações relacionadas ao diabetes. Que aí está, não só a catarata, mas a retina, que é o comprometimento do centro da visão, que a gente chama de retinopatia diabética. A avaliação também da função renal, pelo menos uma vez por ano, a gente pede um exame na urina, para avaliar como é que está a perda de proteína pela urina. Não sei se vocês já ouviram falar, se chama microalbuminúria, que é para ver a perda da proteína albumina na urina, que ali é um marcador de doença renal relacionada ao diabetes. Lembrando, o bom controle desde o início da doença, evita evoluir com esse tipo de complicação, ou mesmo a progressão em quem já tem algum grau de doença renal crônica, relacionada ao diabetes. E o cuidado com os pés, uma vez que 30% dos idosos não conseguem visualizar, ter condições de ficar checando os pés, daí a importância de manter o acompanhamento médico regular também, ou de algum profissional da área de saúde, para acompanhar, dar uma olhadinha como que estão os pés, se tem alguma fissura, alguma rachadura, como que está o seu calçado. Porque existe sim, se o diabetes não for tão bem controlado, pode sim evoluir com perda de sensibilidade, risco de lesões, e você nem percebe ser um foco ali de infecção. Então, a gente tem que ter esse cuidado sim. E controle de outros fatores de risco para doença cardiovascular. Como eu falei, o controle da pressão, do colesterol e da glicemia, do açúcar no sangue, ajuda a diminuir o risco de evolução para doença cardiovascular, que é o que leva à morte, a maior parte dos pacientes com diabetes. Então, como considerações finais, o paciente idoso, ele está sim sujeito às mesmas complicações do paciente jovem, sendo que ele, só pela idade, ele já tem também o quê? O maior risco de complicação cardiovascular, então vai ter que ter um cuidado maior ainda. Sim, o tratamento é sempre individualizado, e começa pela mudança de estilo de vida, que é o cuidado nos hábitos alimentares, a prática de atividade física regular, sob orientação médica, profissional, ter sim o cuidado com o emocional, porque o emocional impacta no controle da doença, não tenha dúvida, estresse, cortisol, hormônio do estresse, lá em cima descompensa o diabetes. A gente precisa ter momentos de autocuidado, às vezes silenciar, orar, isso aí ajuda no controle da doença também, beber água, se hidratar bastante, para eliminar aquele excesso de açúcar que está lá no sangue, ajuda também. O que mais que eu falei para vocês? O cuidado com o sono, bons relacionamentos, tudo isso vai fazer com que a gente viva mais e tenha mais qualidade de vida. Então, é fundamental sempre não esquecer de manter os exames de rotina em dia e o acompanhamento médico regular. Fica aqui o meu abraço carinhoso em cada um de vocês, feliz Dia Internacional do Idoso, é importante sim esse cuidado, saúde é o maior bem que a gente tem, então vamos todo mundo se cuidar para viver melhor. e mais dias de vida. Obrigada. Meus irmãos, a paz do senhor mais uma vez, irmãos, eu queria em nome de todo o departamento agradecer a doutora Ângela,